Oi pessoal, eu sou a Rita e vou falar sobre o livro A Primeira Dama da Reforma, publicado pelo Thomas Nelson em comemoração aos 500 anos de Reforma. E eu só li 77 páginas deste livro. Por conta disso, este vídeo não é um vídeo de resenha, porque eu não vou falar por que eu li este livro, mas sim por que eu não terminei de ler este livro. Eu peguei este livro pra ler porque eu pensava que ele era uma biografia sobre a vida de Catherine Van Boren, que é a esposa de Lutero. E eu não conheço muitos livros que falam a respeito da vida dela. E então, eu queria muito ler este livro. Depois me disseram que a autora, a Hutt Tucker, ela é uma autora feminista. Mas eu pensei que isso não seria problema, porque o livro é uma biografia, né? Então, se era pra falar sobre a vida de Catherine Van Boren, era só eu reter sobre a vida dela e desconsiderar um pouco os comentários feministas. No entanto, a autora vai falar que ela está vendo a vida de Catherine Van Boren por um filtro, por uma ótica diferente. Na página 12, na introdução do livro, ela escreve assim. Então, como é que o autor poderia começar a escrever uma biografia de Catherine Van Boren? Para mim, é a tarefa tênue de sentir o caminho em uma caverna já parcialmente explorada, procurando por elementos que possam ter passado despercebidos para outros. E comece por reconhecer o filtro através do qual eu a vejo. Então você pensa, ah, então quer dizer que ela vai ver a vida de Catherine Van Boren em um filtro diferente, em uma ótica diferente. Mas infelizmente não foi isso que eu vi nas próximas páginas. Em vez dela falar sobre a vida de Catherine Van Boren sob uma ótica diferente, ela vai pegar a vida de várias mulheres que viveram e documentos que foram escritos na época de Catherine Van Boren especulando como seria a vida de Catherine Van Boren. O problema é que é a escolha dessas pessoas e desses documentos que passa por um filtro da autora. E este filtro é totalmente feminista. No capítulo 4, que foi o último capítulo que eu li do livro, intitulado Uma Vida Amarga, a vida diária na antiga Wittenberg, eu achei que foi a parte que ela mais intensificou essa abordagem feminista. Até mesmo esse título, Uma Vida Amarga, ela não se refere simplesmente à vida difícil que se teria naquela época, mas uma perspectiva sobre o domínio masculino, sobre como o homem, o casamento e a gravidez tornavam a vida amarga de uma mulher naquela época. Para mim, é uma abordagem muito feminista. Na página 67, a autora vai falar Por ser uma mulher tão capacitada, é duvidoso que Catherine nunca tenha pensado sobre os privilégios do gênero masculino e a falta de educação superior para as mulheres. Entretanto, ela estava sem dúvida completamente ciente do pressuposto renascentista, segundo o qual os meninos mereciam uma boa educação. E aqui ela faz uma suposição, né? É duvidoso que Catherine nunca tenha pensado. E aqui ela fala sobre a superioridade masculina ou a superioridade de direitos que os homens tinham sobre as mulheres. Neste mesmo capítulo, ela vai falar também sobre o casamento e a gravidez como algo negativo que aconteceram na vida de Catherine. E aqui é um pouquinho grande, eu vou ler para vocês. Está na página 70, o parágrafo que antecede a fala sobre o casamento de Catherine é o seguinte. Pode ser natural supormos que as mulheres daquela época se casavam cedo, sofriam no parto e morriam jovens, e que cumpriam turnos de 14 horas de trabalho diário na casa, ano após ano. Porém, o Gilvi sustenta que esse não era sempre o caso, especialmente na Europa Ocidental e Setentrional, onde o casamento era tardio, a vida celibatária era tida em alta conta, o serviço por ciclos de vida era generalizado e havia muitas mulheres que cuidavam de pousadas. As mulheres podiam herdar terras, eram enviadas para escolas e autorizadas a tomar parte do mercado de trabalho. Embora essa visão geral esteja baseada em pesquisas da época logo depois da morte de Catherine, seu início pode ser evidenciado pela sua própria vida, na sua insistência de permanecer solteira ao invés de se casar com alguém que não estimasse, e também no seu comportamento independente depois do casamento. Nas cidades alemãs pré-industriais, as mulheres podiam trabalhar fora de casa, como criadas domésticas ou mesmo empregadas, ganhando salários em tarefas que não eram restritas às atividades reprodutivas. O casamento e a gravidez, no entanto, logo restringiriam Catarina. É interessante notar que ela coloca que logo no início, que o casar cedo era algo ruim, principalmente porque as mulheres sofriam no parto e morriam cedo. E ela coloca que por causa do casamento as mulheres trabalhavam duramente dentro de casa. Porém, ela vai colocar como um outro lado a fala de Ogilvi, como se fosse bom o casamento tardio, e as mulheres trabalharem em pousadas ou autorizadas a tomar parte do mercado de trabalho. E vai finalizar tudo isso dizendo que o casamento e a gravidez, no entanto, restringiram, como se fosse realmente algo ruim para Catarina, ter se casado e engravidado. Só um detalhe, ela coloca aqui uma frase muito estranha, porque ela diz que Catarina teve insistência de permanecer solteira, ao invés de se casar com alguém que não estimasse. Com certeza, Catarina insistiu em não se casar com alguém que não estimasse. Mas será que ela realmente teve essa insistência de permanecer solteira, vendo que isso era algo bom? Na página 74 deste mesmo capítulo, a autora vai falar do aborto de uma maneira bem embaçada, na minha opinião. Porque de uma maneira muito sutil, a autora leva o leitor a apoiar o aborto. Ela escreve assim, Talvez o crime mais confidencial daquela época fosse o aborto e assassinato de bebês. Os próprios luteranos estiveram envolvidos em uma situação que ilustra o atentado por trás da cena de induzir um aborto. Em uma carta de Wittenberg para um juiz de Leipzig, datada de 20 de janeiro de 1544, Martinho informou ao seu bom amigo que ele havia descoberto que uma mulher identificada como Rosina von Thurst, Tendo sido ele mesmo enganado, Martinho estava agora alertando o juiz. Eu a recebi em minha própria casa com os meus próprios filhos. Ela teve amantes e engravidou e pediu para uma das minhas empregadas domésticas para pular sobre seu corpo e matar o bebê por nascer. Ela escapou graças à compaixão de minha Catarina. De outra maneira, ela não teria enganado mais a nenhum homem, a não ser que o Elba secasse. O que Lutero faria para evitar que ela nunca mais enganasse nenhum homem, ele não especifica. Embora termine seu justo discurso com essas palavras. Eu temo que se um inquérito fosse feito, ela seria considerada merecedora de morte mais de uma vez. Estou escrevendo para alertá-lo contra essa prostituta maldita, mentirosa e maluca. Essas eram, sem dúvida, palavras de um homem em um tempo violento. Também é interessante observar que a mulher escapou com a ajuda de Catarina. Eu acho que a primeira coisa a se destacar é quando ela fala sobre justo discurso de Martinho Lutero. Será que a autora realmente acha, pelas palavras que ela usou, que o discurso de Martinho Lutero foi um discurso justo? Mas qual, então, é o real problema nessa parte? Vamos começar por Lutero. Ela escolheu as piores palavras que Lutero usou para se referir à mulher. Ela também destaca aqui que Lutero queria a morte dessa mulher. Será que ela não deveria ter dito isso? Será que Lutero estava certo em constatar isso? Eu não quero dizer que Lutero estava certo em dizer essas coisas da mulher, ou usar essas palavras da mulher. Eu creio até que ele foi realmente muito bruto. Então qual é o problema? Será que é o fato dela dizer que Catarina ajudou a mulher a escapar? Um pouco diferente do que a Hutch Tucker pinta, Eu creio que Catarina, no momento em que o esposo dela estava exacerbado, e talvez fosse realmente machucar aquela mulher, ou talvez até matar com a raiva que ele estava, Catarina livrou aquela mulher, por compaixão, como a própria carta de Lutero fala. Então Catarina realmente fez certo. Catarina salvou não só o esposo de cometer uma atrocidade, como a mulher que estava esperando um bebê de ser muito machucado ou até morto pelo marido. Mas então qual é o problema? E a mulher? A mulher, como a própria Hutch Tucker diz, citando o trecho da carta de Lutero, a mulher tinha engravidado e queria abortar o bebê de uma maneira horrenda. Ela queria que a empregada de Lutero pulasse em cima de sua barriga para matar o bebê ali dentro. E o que a Hutch Tucker fala sobre essa mulher? Nada. Ela só nos deixa condenando Lutero por ter xingado e querendo a morte da mulher, e aplaudindo Catarina como heroína por ter salvado a mulher que queria abortar. Levando o leitor a ficar do lado da mulher que queria abortar. Em João 8, várias pessoas trouxeram a Jesus uma mulher que tinha cometido adultério. E eles queriam matar essa mulher. Eles queriam apedrejar essa mulher. E eles queriam a opinião de Jesus a respeito. E Jesus condena a atitude dessas pessoas em querer matar essa mulher, em querer apedrejá-la sem um julgamento justo. Mas Jesus não deixa de falar sobre o pecado daquela mulher. Ele vira para ela e diz, vai e não peques mais. Jesus não deixa de falar sobre o pecado daquela mulher. Ele concorda que o adutério é pecado. Mas Hutch Tucker não faz nenhum juízo de valor ao aborto e a essa mulher que queria abortar. E para mim, aqui foi a gota d'água. E para terminar este capítulo, que foi o último que eu li, o último parágrafo está assim. Em seu livro Mulheres e Filhas na Literatura Germânica Medieval, Anne-Marie Hans Mussen conta histórias de mulheres no século XVI que recorreram a táticas embaraçosas e ao escárnio público para fazer valer suas reivindicações. Em um caso, uma criada doméstica seduzida, entre parênteses, ou estuprada, pulou sobre o carro do casamento de seu sedutor e se recusou a descer até que tivesse recebido pagamento. A mulher que já era objeto de zombaria virou a mesa sobre o homem ofensor. Este é apenas um exemplo do empoderamento feminino que não era totalmente incomum na época da reforma. Embora nunca de uma maneira tão insolente, a autoconfiança de Catarina também estava exposta para todos verem. A velha Wittenberg era o mundo dos homens e, de sua maneira, ela pularia dentro da carroça do casamento, dominada pelos homens e afirmaria seu legítimo lugar. Logo no início desse parágrafo, a gente pode perceber aquilo que eu falei, de que ela usa histórias avulsas da época da reforma com um filtro totalmente feminista para ilustrar aquilo que ela quer. E faz o uso das palavras empoderamento feminino, que, como nós sabemos, é um uso totalmente feminista. E pior, ela compara essa atitude de empoderamento feminino, essa história escolhida com o filtro feminista, para pintar Catarina Vambora como uma mulher super feminista. E aqui, eu não consegui continuar mais a ler. Eu achei que já estava super saturada de feminismo e opiniões feministas. E a autora, em vez de falar da vida de Catarina Vambora, estava pintando, escrevendo uma vida para Catarina Vambora. e uma vida totalmente feminista. Um livro repleto de futuro do pretérito, né? Catarina seria assim? Catarina não pensaria dessa forma? Provavelmente Catarina falaria sobre isso. Provavelmente Catarina seria assim, agiria assim? Mas, será que Catarina realmente era assim? Será que Catarina realmente pensava desse jeito? Eu acho que se a Hutch Tuck quisesse realmente falar sobre a vida de Catarina Vambora, ela não escreveria este livro. Ou então, pelo menos, mudaria o título deste livro. Eu acho que este livro não deveria se chamar A Primeira Dama da Reforma. E sim, uma visão feminista sobre mulheres que viveram na época da reforma. Ou mulheres que viveram na época de Catarina Vambora. Então é isso, pessoal. Se você gostou deste vídeo e quer que a gente traga mais conteúdo sobre livros que a gente discorda, ou livros que nós não indicamos, livros que não gostamos de ler, por favor, deixe seu comentário aí embaixo. Coloque gostei também pra gente entender que você gostou deste tipo de conteúdo. É realmente muito difícil trazer este tipo de conteúdo. Discordar de um livro, discordar de uma obra, é muito mais difícil do que dizer por que nós gostamos ou indicamos alguma coisa. Então compartilha este vídeo. Se você quer saber sobre livros que falam sobre a reforma, tá aparecendo um vídeo aqui em cima. Um vídeo que o Jorge fez. E aqui embaixo, um vídeo que o YouTube tá te indicando. A gente se vê por aqui. Até mais.